Você acompanha agora a palestra Bezerra de Menezes, expositor Jorge Elahá de Rondônia, conferência ocorrida no dia 29 de agosto de 2017 em Porto Velho, Rondônia, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Boa noite para todos. A Terra é um planeta imensamente belo, com muitas paisagens lindas, com uma variedade de vida colossal, um local de extraordinária beleza. E este planeta foi preparado de maneira muito particular por conta dos Espíritos que têm a responsabilidade de guiar os destinos da Terra, a fim de que aqui pudesse ser o local ideal para a renovação das almas, para a transformação dos Espíritos, para a regeneração dos corações humanos. Assim, desde o início da história da humanidade, o planeta vem recebendo quantidades significativas de Espíritos que aqui vêm, com o objetivo de renovarem os seus propósitos, de renovarem os seus ideais e de se transformarem enquanto Espíritos que são. Assim, durante um período longo da história da humanidade, houve grandes investimentos na vinda de Espíritos de Escol para que aqui formassem a estrutura do conhecimento humano, na área da arte, na área da filosofia, do conhecimento científico e do próprio processo religioso. Foram muitos os séculos que a humanidade teve na tentativa de construir dentro dela todo um ideário daquilo que seria a base do pensamento humano e que pudesse, de certa maneira, calçar a transformação dos Espíritos que aqui nasciam. O objetivo dos Espíritos que aqui lideram espiritualmente a Terra e que possuem como comandante um Espírito que particularmente nos é conhecido pelo nome de Jesus, ou seja, Jesus, na visão da doutrina espírita, seria o governador planetário, essa equipe de Espíritos veio trabalhando durante milênios para a construção de todo o conhecimento que a humanidade conseguiu obter. Até o próprio nascimento desse governador planetário ocorreu numa certa época da nossa história, exatamente para consolidar o processo de transformação das almas que aqui encarnavam, na expectativa de oferecer a todos nós a chance de nos modificarmos, de nos transformarmos e de sermos Espíritos diferentes daquilo que somos. Várias foram as entidades espirituais que se comprometeram desde o princípio neste grande processo de transformação que a humanidade atravessa ao longo dos séculos. Desde o começo do cristianismo primitivo, Espíritos significativos de uma evolução espiritual extraordinária também vieram comparecer à Terra para consolidar a mensagem que Jesus havia deixado sobre o planeta e foi assim, construindo toda esta base de conhecimento artístico, filosófico, científico e religioso, que o governador planetário apostou na ideia de que nós teríamos o material o suficiente para empreender as nossas transformações. Tudo nos havia sido oferecido. A condição de conhecimento científico, a condição do conhecimento filosófico, as várias religiões postas em várias partes do mundo. E além de todas as coisas, o tempero da arte, derramado por sobretudo o conhecimento humano, aquele que nós pudéssemos então transformar as nossas vidas e sensibilizados com esse conjunto de conhecimentos, pudéssemos realmente marcar em nossas histórias como Espíritos novas eras, cheias de amor, cheias de uma proposta de renovação íntima e de transformação. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Após o investimento enorme que foi feito pelo Cristo, oferecendo a nós as condições ideais para que nós pudéssemos realizar a nossa transformação, muitos de nós não conseguimos entender o que deveria ser feito. E a humanidade entrou num processo de perda da sua própria história, de não encontrar o real objetivo pelo qual a mensagem de Jesus havia sido trazida até a Terra. E foi assim, atravessando diversos séculos de desvios, de tropeços e de enganos, que nós alcançamos o século XIV, no qual nos encontramos em plena Idade Média, aonde o conhecimento científico havia sido trancafiado e escondido. As obras de filosofia haviam sido queimadas. A religião do amor que Jesus havia deixado havia se transformado numa religião de ódio. As cruzadas se derramavam por sobre a Terra e a Inquisição arrematava as loucuras que a humanidade cometia. Tiranos se espalhavam por sobre a face da Terra. E, ao mesmo tempo, povos bárbaros, violentos e agressivos, davam sinais da sua presença dificultando o processo de progresso humano. Quem olhasse a Terra naquele período, poderia dizer que a humanidade estava perdida e que não haveria mais possibilidade de nós construirmos aqui o lugar de regeneração que nós poderíamos esperar que aqui fosse. Mas foi exatamente nesse período crítico da nossa história, quando, no século anterior, Francisco já havia deixado a sua mensagem na tentativa de construir uma nova proposta de cristianismo, que, no século XIV, observando tudo aquilo que se desenhava no horizonte, os auxiliares do Cristo disseram, O Senhor, nós não vemos como que a gente vai resolver esse problema. A humanidade está perdida. Não tem como resolver. Mas o Cristo, contradizendo a todos eles, disse, nós vamos resolver o problema com um plano bastante simples. Nós vamos estabelecer um plano, calçado em três pontos, e com uma única meta. A meta era a meta desde o princípio da formação do planeta, transformar a Terra em um local para a regeneração dos Espíritos. Mas para que isso pudesse acontecer, o Cristo estabelece três balizas para que pudesse ser retomado o processo de crescimento e desenvolvimento do planeta. O primeiro desses pontos, a primeira de todas as questões que deveriam ser trabalhadas, seria a revivescência dos saberes. Os saberes estavam perdidos, estava tudo abandonado, as bibliotecas haviam queimado tudo, havíamos perdido o conhecimento. Então, era preciso reviver esses novos saberes. Um segundo ponto que foi levantado dentro desse grande propósito, era a retirada daquelas entidades que, de certa maneira, estariam dificultando o processo de crescimento do planeta. Essas entidades, então, seriam retiradas. E o terceiro ponto, era um local novo, aonde a mensagem pudesse ser retomada, de maneira que ela pudesse ser desenvolvida de forma diferente daquela. Porque, na Europa, o cristianismo estava tão marcado pela Inquisição, tão marcado pelas cruzadas, que era difícil conseguir resgatar a mensagem original naquele cenário. E assim foi feito. Esses três itens foram tomados como prioridade para o retomar do crescimento do planeta. O primeiro deles, então, que logo começou a acontecer, foi a retirada dos Espíritos que atrapalhavam o movimento da Terra. Então, várias entidades vinculadas à intolerância religiosa, várias entidades vinculadas ao processo das cruzadas, foram retiradas e foram levadas para regiões do mundo espiritual, onde não tinham mais um acesso franco de reencarne. Reencarnavam de maneira muito rara no planeta, para permitir com que ele pudesse avançar. Por outro lado, além de todos esses da intolerância religiosa e dos inquisidores, tiranos e bárbaros também foram recolhidos, de tal sorte que os inquisidores, os cruzados, os intolerantes, os tiranos, e aqueles que eram marcados por almas de profunda barbaridade, foram trazidos para um local do mundo espiritual, onde reencarnavam de maneira bem lenta, bem espaçada, para permitir com que a Terra pudesse avançar. Depois haverá momento para vocês. Agora precisamos cuidar do planeta. E essas entidades, então, foram separadas. Veio o segundo ponto. Era preciso reviver o conhecimento perdido. Então, no século XV, virada para o século XVI, começa o Renascimento, revivendo todo o conhecimento que havia sido perdido, porque Espíritos que antes haviam vindo à Terra para construir o conhecimento, voltavam agora para construir novamente aquilo que havia sido esquecido. Foram esses homens do Renascimento que deram origem aos enciclopedistas, que deram origem aos iluministas, que foram dar toda a base para as transformações, não só do pensamento filosófico, mas para depois as liberdades políticas que decorreram disso. As liberdades políticas e liberdades filosóficas puderam fazer surgir grandes filósofos a partir daí, que resgataram o conhecimento que havia se perdido. É quando aparece Spinoza, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre, Simone de Beauvoir e tantos outros homens que vinham construir o conhecimento humano e resgatar aquilo que havia se perdido nos tempos anteriores, quando a humanidade havia queimado tudo aquilo que havia sido pensado. Um fato curioso é que o cristianismo queimou tantas obras antigas que quando foi a hora de resgatar as obras dos gregos, não havia mais nada, tudo havia sido queimado. E foi exatamente na Arábia, dentro do Islã, hoje tão criticado, que o cristianismo encontrou as obras intactas para resgatar o conhecimento esquecido em poder traduzir do árabe para o latim e trazer de volta toda a filosofia que havia sido perdida. Francis Bacon, por exemplo, assevera que a filosofia veio dos árabes e não dos gregos, porque foram eles que tinham tirado do grego e levado para o árabe. E foi assim que nós conseguimos construir e pavimentar o conhecimento novamente. Esse avanço filosófico que a humanidade fazia levava a um desdobramento do avanço científico. E o século XIX foi um século marcado por grandes conquistas da área do conhecimento humano, quando várias ciências começaram a eclodir na Terra exatamente pelo desenfaixar que essas ciências possuíam do jumbo que a religião os submetia desde a época da Idade Média. Havia-se conseguido a segunda meta. Faltava a terceira meta, que era um novo local. Curiosamente, é ali, logo após o Renascimento, que começam as grandes navegações. Havia um mundo desconhecido que eram as Américas e logo após o Renascimento começam as grandes navegações e um mundo novo é descoberto. Um mundo novo onde novas nações são construídas, novos espaços são apresentados, o cristianismo é trazido para esse novo lugar, mas sem as manchas de sangue que a Europa possuía. A nação brasileira foi constituída desde o seu princípio por uma miscigenação racial na sua base, na sua estrutura fundamental de sociedade. Os ingleses que colonizaram a América do Norte traziam suas esposas e não se miscigenavam com as nativas. Os portugueses vinham sozinhos e, portanto, se miscigenavam com as índias e com as negras, gerando, portanto, desde a base da nossa cultura essa coisa plural que nós temos hoje no Brasil. O Alberto Almeida chega até a dizer que o brasileiro não tem cara, tem barriga, mas não tem cara. Porque nós não temos um biótipo definido exatamente por essa miscigenação. E isso é muito belo, porque permitiu que o país se estruturasse dentro dessa leitura tão miscigenada que é a sua história. E assim, as três peças estavam postas na mesa. Estavam reclusos os que nos atrapalhavam. Estava resgatado o conhecimento e estava estabelecido um novo lugar. Faltava o principal. Faltava o espírito da mudança. Porque de que adiantaria uma ciência que fosse materialista? De que adiantaria uma filosofia que nos propusesse o suicídio como solução para os nossos dramas? De que serviria uma religião que fosse o ópio do povo? De que adiantaria uma arte que fazia apenas a arte pelo belo sem o desdobramento necessário no processo de emoção do homem na busca do seu melhoramento íntimo? E é exatamente aí no século XIX quando o homem se liberta se rompe as suas cadeias e se torna absolutamente maduro para reapontar novos rumos para a sua vida é exatamente aí que ocorre um vácuo no pensamento humano porque quando nós nos desalgemamos da religião infelizmente seguimos um caminho muito decepcionante que foi quando nos apartamos dela nos tornamos materialistas a primeira metade do século XIX é uma metade marcada por muitas expressões materialistas e foi somente na segunda metade do século XIX que a mensagem imortalista da doutrina espírita pôde comparecer aproveitando todo o arcabouço filosófico e científico que a humanidade agora tinha aproveitando de certa maneira as concepções religiosas do ontem mas observando as leituras que o monoteísmo nos oferecia e juntando todo esse arcabouço de saberes pôde investigar de maneira desapaixonada as religiões a própria ciência dando luz à filosofia fazendo surgir uma doutrina nova o professor Rivail conhecido por nós pelo nome de Allan Kardec teria o papel de se debruçar sobre as manifestações dos espíritos e começar a compor as suas obras que tentavam expressar aquilo que os espíritos traziam de informação oferecendo assim novos saberes para toda a humanidade ele não trabalhava sozinho outros o secundavam no trabalho de compor as obras científicas da primeira hora do espiritismo temos Charles Richer compondo a metapsíquica temos Camille Flamarion escrevendo sobre a natureza Gabriel Delany discutindo a imortalidade e a reencarnação Gustave Gelley investigando a mente humana e mais propriamente Léon Denis que teria sido o mais próximo dos autores franceses em relação àquilo que Kardec compunha na Inglaterra tivemos três grandes nomes tivemos na Inglaterra um grande pesquisador chamado Arthur Conan Doyle não sei se todos conhecem mas Arthur Conan Doyle foi o criador do Sherlock Holmes mas ele também escreveu várias obras espíritas além dele Coronel de Rochas também fez grandes obras de estudos de mediunidade e também William Crookes que durante cinco anos investigou diuturnamente a mediunidade de Florence Pugh que promovia fenômenos de materialização na Itália Ernesto Bozzano associado a César e Lombroso eram dois grandes nomes do conhecimento espírita que investigavam a mediunidade e todos os fenômenos que diziam respeito à manifestação dos espíritos enquanto na Rússia Alexander Akzakov estudava os fenômenos de materialização apesar de estarem em nações diferentes o pensamento deles era tudo muito convergente ou seja, estudavam o fenômeno espírita estudavam as manifestações dos espíritos mas Kardec possuía uma visão um pouco diferente apontava a doutrina espírita não só na investigação do fenômeno em si mas os desdobramentos morais que aquele fenômeno possuía se nós retirássemos o pensamento de Allan Kardec e de Léon Denis nós ficaríamos apenas com uma leitura científica daquilo que seria a mensagem espírita não tardou para que essa mensagem atravessasse o oceano e chegasse ao Brasil era uma boa hora para chegar afinal de contas o Brasil havia se tornado um local muito propício para que essa mensagem surgisse porque era um local cristão um local dado a aceitação do novo havia toda uma colonização que havia sido feita no sentido de prosperar um cristianismo diferente um cristianismo que é sinônimo de amor ao próximo diferente do cristianismo europeu que é sinônimo de repressão e de endurecimento de condutas então era um local ideal mas havia um problema as obras estavam todas em francês como que elas poderiam chegar até as pessoas no início do movimento do espiritismo no Brasil as obras chegavam todas elas no original e precisavam de pessoas de certa cultura para poder ler aquilo e saber o que estava acontecendo então só um grupo pequeno de pessoas é que conseguia ler as obras espíritas e se apropriar daquilo que estava ali posto todo o trabalho do Cristo poderia ter se perdido se a reconstrução da arte da filosofia da ciência e da própria religião não tivesse sido percebida como a mudança interior que os homens precisam fazer teria sido de pouca valia guardar os espíritos no mundo espiritual se nós não soubéssemos aproveitar esse momento de relativa tranquilidade para fazermos a nossa mudança e seria inútil ter criado um lugar novo com uma cultura nova num espaço novo se não houvesse uma mensagem transcendente para poder dar alma a este povo em função das leituras espirituais que poderia fazer e é exatamente nesse cenário nesse ponto de inflexão da história que poderia ter repetido o mesmo ciclo do ontem aonde todo o conhecimento humano periclitou pela falta de uma condução foi exatamente nesse segundo ciclo aonde as condições estavam todas postas e que todo esse investimento poderia ter se perdido que aparece um personagem fundamental para a história do espiritismo no Brasil e no mundo chamado Adolfo Bezerra de Menezes dificilmente hoje a distância que nós estamos afinal são 186 anos do seu nascimento até agora nós vamos conseguir ter uma noção clara da importância que ele teve para os destinos que o movimento espírita e que o próprio espiritismo tomou no Brasil curiosamente ele havia saído de um local pequeno e se tornado médico mas ele não foi espírita desde cedo ele conheceu a doutrina espírita aos 50 anos curiosamente na mesma idade que Allan Kardec também conheceu Kardec conheceu a mensagem espírita com 50 Adolfo Bezerra de Menezes conheceu o espiritismo com 50 anos Kardec desencarnou com 69 Bezerra desencarnou com 69 anos também Kardec não usou o seu próprio nome usou um pseudônimo Bezerra também usou um pseudônimo era Max o pseudônimo que ele usava quando escrevia textos espíritas mas coincidências à parte o grande valor que ele teve é que ele chegando em contato com a mensagem espírita ele já era um homem de uma característica humanitária muito forte mesmo sem conhecer doutrina espírita mesmo sem ter a informação religiosa que às vezes a gente tem hoje só com a leitura de mundo que ele tinha ele já tinha um proceder extremamente amoroso isso é da característica da personalidade dele então quando ele toma contato com a mensagem espírita num bonde que lhe é dado um livro dos espíritos ele começa a ler ele diz mas isso aqui parece que eu já conheço isso aqui isso aqui nada me é estranho isso aqui me é tão familiar e aí ele vai se apropriando dessa mensagem e acaba se envolvendo efetivamente com os primeiros grupos que existiam sobre estudos espíritas eles não eram grupos como centros espíritas como nós temos hoje eram apenas grupos de estudos espíritas porque era tudo em francês não tinha como você levar isso pra grande massa não tinha como você passar uma obra para alguém porque aquilo ficava basicamente restrito a um conjunto pequeno de pessoas que conseguiam ler em francês e que conseguiam portanto passar as ideias e o que tinha de obras na época Kardec e os clássicos não havia nenhuma obra de Chico nenhuma obra de De Faldo nada as bibliotecas tinham apenas obras em francês e de Alexander Akizakov de César Ilombroso de Ernesto Bozano desses homens que estavam discutindo fundamentalmente o fenômeno e não as transformações morais decorrentes desse conhecimento os grupos portanto os grupos espíritas que se formavam se formavam na expectativa de apenas estudar e é aí que entra a importância de Bezerra nesse cenário porque é dele a ideia de construção do movimento espírita na forma de centro espírita como nós conhecemos foi ele que teve a ideia de dizer não o espiritismo não pode ser só um local para estudar alguns estudiosos quando analisam a história do espiritismo dizem o seguinte que pelo fato dele ser médico ele olhou para o espiritismo e disse isso é um hospital e construiu essa ideia do centro espírita como um local para acolher as pessoas para acolher o que sofre se a gente for a Europa os centros espíritas novos na Europa que já vem com essa visão já possuem essa leitura transformista do movimento espírita mas o movimento espírita da primeira hora na Europa era um movimento puramente informativo para estudo análise e debate dos temas de cunho puramente intelectual não havia esse envolvimento essa preocupação em humanizar o espiritismo em dar um sentido mais humano a ele essa é uma contribuição efetiva da pessoa de Bezerra de Menezes que quando assume a liderança do grupo que ele coordenava e mais tarde se torna presidente da Federação Espírita Brasileira apresenta essa proposta que é acolhida é tudo muito novo o movimento espírita é muito jovem tem 160 anos então é tudo ainda está tudo se construindo e o cristianismo serve de muita base para a estruturação do movimento espírita e Bezerra neste cenário foi muito importante porque foi ele que deu essa leitura de que não os centros espíritas não podem ser local de intelectualidade simplesmente nós temos que ter um espaço para atender os desencarnados para que haja as manifestações mediúnicas e os espíritos possam se comunicar e nós possamos atender essas entidades foi ali nas discussões de Bezerra que surgiu a ideia de que deveriam ter farmácias nos centros espíritas onde receitava remédios onde as pessoas iam lá tinham necessidade onde se começou o trabalho de atendimento aos carentes os carentes iam e as pessoas eram atendidas com farnéis onde elas eram catalogadas esse trabalho caritativo essa visão humanista nós devemos a ele em primeira instância a partir dele outros vieram dando concepção a esse mesmo pensamento mas a primeira ideia de construção de centro espírita com esse formato foi oferecida por Bezerra foi só depois que a partir disso Chico veio com as suas reuniões mediúnicas bem depois já em 1920 1930 quando Chico começa a participar das reuniões mediúnicas e vem trazer uma nova fase que é a fase da literatura brasileira produzida com novas informações e novos dados que hoje repletam as nossas bibliotecas mas o pensamento inicial de transformação do movimento espírita coube a ele Bezerra portanto representa neste processo se nós formos olhar de fora como se fosse a cereja do bolo desse grande processo de transformação porque se todo o esforço do planejamento do Cristo fosse feito tudo fosse desenhado assim e não houvesse alguém para dizer não o espiritismo precisa se voltar para o ser humano esses 600 anos de esforço teriam sido em vão porque nós teríamos desalgemado o conhecimento e ele não serviria para a mudança do homem teríamos segurado no plano espiritual uma série de entidades que não teria dado grandes sinais de progresso na terra e ao mesmo tempo teríamos construído uma nação nova que não saberia aproveitar a oportunidade que tem o Brasil assim se tornou um terreno fértil para o desenvolvimento dessas ideias para a multiplicação deste pensamento e Bezerra cada vez mais passou a ser percebido e lembrado como um grande instrutor espiritual como um grande personagem significativo nessa transformação que o nosso planeta vem atravessando e aí às vezes as pessoas dizem assim mas ele desencarnou e se ocupa de que particularmente né está fazendo o que uma hora dessa com que se ocupa do que dá a perceber Bezerra tem basicamente três fortes preocupações a primeira dessas preocupações que a gente consegue coletar das obras espíritas é uma dedicação muito grande dele ao trabalho de socorro aos desencarnados muitas obras escritas relatam que depois da morte ele se filiou a grupos do mundo espiritual que socorrem entidades que ficam em situação não muito boa no mundo espiritual e ele acredita que eles possam ser muito úteis e vai recolher essas pessoas que são falidas mas que tem um grande potencial só que mal aproveitado e algumas obras espíritas dizem que ele faz esse trabalho com um interesse particular ele resgata essas almas e depois ele pega essas almas e diz olha agora agora que você está bem eu vou te mandar para uma missão você vai trabalhar agora você vai fazer parte da minha equipe e aí ele coloca essas pessoas em alguns pontos estratégicos que seriam como se fosse seus afiliados seus protegidos alguns presidentes de centro espiritual que tem o nome Bezerra de Mendes e aí ele ele resgata entidades é um trabalho sistemático que ele faz de resgatar entidades e dizer aquele aquele tem valor aquele pode aproveitar tem um potencial enorme resgata trata agora você vai trabalhar na causa do bem e aí investe para que essas coisas aconteçam e presta um socorro muito grande a todos esses não só esse mas aos vinculados a este aos outros no sentido de atendimento já que era médico uma segunda característica que se percebe muito claramente nele é uma preocupação com o próprio movimento espírita pelo fato de ter sido o iniciador do movimento Bezerra tem uma preocupação muito grande com os destinos desse movimento então é muito comum nós recebermos mensagens sobre o movimento espírita assinadas por Bezerra de Menezes preocupado com o andamento do movimento com o desenvolvimento do movimento espírita com todas essas coisas e há uma terceira área que ele costuma se manifestar bastante é sobre o objetivo maior de todas as coisas desde que a terra foi formada porque desde que o planeta foi concebido quando o Cristo recebeu a missão já havia sido designado os destinos do planeta terra e os destinos da terra era ser um espaço para a regeneração das almas então em função de tudo isso ele tem uma forte preocupação com todas essas transformações que dizem respeito às transformações da terra para a renovação das almas porque se vocês esqueceram Jesus não esqueceu que deixou os cruzados os tiranos os intolerantes os violentos todos guardados a gente graças a Deus que levou levou mais volta aquilo que sobe e depois desce então quando chega em momentos de transição esse pessoal que está guardado volta todinho uma das coisas que mais caracteriza esses períodos de transformação e de mudança é o reencarne em massa daqueles que durante tanto tempo ficaram guardados para que a gente ganhasse musculatura espiritual e pudesse então enfrentá-los de maneira mais segura no futuro ocorre como se fosse assim nós temos de repente uma doença digo não você vai ficar aqui quietinho vamos dar tranquilidade para você quando você ficar mais forte aí você volta para o trabalho então a gente ficou aí esses anos numa condição diferenciada e agora muitas dessas entidades que estariam guardadas desde aquele tempo estão reencarnando a roto ou vocês não estão vendo basta ligar o noticiário para ver o retorno de todas essas levas de espíritos que estavam guardados há tanto tempo o livro do apocalipse diz que o senhor iria guardar satanás por mil anos e que no final desses mil anos satanás estaria solto gente o satanás está solto está solto está solto é só assistir a TV é só ver a novela é só ver o noticiário é só ouvir uma música só uma não precisa ouvir duas liga o rádio que você vai saber você vai olhar e dizer ah chegaram estão aqui então existe da parte de Bezerra de Menezes uma preocupação muito grande com relação a esses momentos que nós estamos atravessando porque se nós não tivermos duplo ânimo nós podemos ter a nossa fé abalada se nós não tivermos a perseverança necessária as notícias do mal as experiências negativas as notícias que circulam e que invadem as nossas casas que invadem todas as nossas conversas que dificultam as famílias que deixam os professores de cabelo em pé que deixa toda a sociedade hoje assustada com o que vai acontecer no futuro se nós não tivermos uma leitura espiritualista nós poderemos perder a certeza de que existe alguém tomando conta do Leme existe sim uma equipe espiritual que toma conta do planeta este período que nós estamos passando ele é decorrente de uma concessão que o mundo espiritual está fazendo para que várias entidades que estavam há tanto tempo reencarnem e tenham a chance de se renovar o objetivo delas virem é para que elas se renovem para que elas se transformem e ao mesmo tempo para que nós tenhamos a certeza de que somos bons porque se nós formos verdadeiramente bons o mal deles não vai nos contaminar e o mal deles nos contamina de duas formas o mal deles nos contamina e nos dizem é isso mesmo está certo tem que fazer isso mesmo se contaminou ou podemos nos contaminar com o mal deles assim mas está muito errado tem é que matar então quando você também faz essa opção é um sinal de que nós ainda nos perfilamos entre aqueles que achamos que a violência resolve os problemas humanos não é possível que a humanidade que conseguiu tantos progressos científicos investigou tantos segredos da biologia tantos segredos da física da química não consegue resolver os seus problemas de relacionamento é impressionante como a gente não consegue solucionar os nossos próprios dramas então é muito comum Bezerra apresentar mensagens e mais mensagens nos alertando para que tenhamos ânimo bom ânimo porque nós estamos passando por um período difícil mas que nós já estamos começando a ver a chegada das entidades que vem para transformar o planeta porque uma leitura atenciosa do que acontece vai ver que na terra já existem dois grupos trabalhando um povo querendo puxar para frente e um pessoal querendo puxar para trás e a gente às vezes diz assim mas não vai ter jeito Bezerra você vai pedir mas não vai ter jeito porque o mal sempre vai vencer o mal vai vencer sempre o bem depende enquanto houver concessão para reencarnar a hora que não tiver concessão para reencarnar acabou não vem não vem porque o que faz a terra é linda a terra é maravilhosa tem paisagens belíssimas o que faz a terra ser ruim em muitos aspectos não é o planeta são os seres humanos que fazem com que ela seja assim então se num dado momento uma concessão do mundo espiritual diz olha chega você já foi e demonstrou que está do mesmo jeito que era antes então não vai voltar mais e aí essas entidades são retiradas e eu estou falando de pessoas que tem um comportamento realmente profundamente perturbado eu não estou me referindo assim ah então já sei quem é deve ser bem o meu vizinho ai a minha sogra não, não é não é são entidades profundamente perturbadas que o espiritismo chama de maus não tocados pelo bem são esses espíritos chamados maus não tocados pelo bem que costumam resumir o pensamento deles numa coisa fiz e faço de novo e se me der chance faço mais uma vez esse é o mal não tocado pelo bem então essas entidades cristalizadas no mal é que são as que são retiradas do planeta e nós estamos vivendo segundo aquilo que a doutrina espírita diz já o período de relocação dessas entidades para outros mundos então a tendência é que eles vão chegando na terra se eles se transformam ótimo permanecerão conosco não ficou não mudou continua do mesmo jeito então não pode permanecer no planeta porque a terra tem um encontro marcado com a felicidade e é preciso que essas entidades então se alinem com essa proposta então é muito comum hoje Bezerra apresentar várias comunicações voltadas exatamente para esse momento para que a gente se fortaleça na fé para que a gente não abandone a proposta do Cristo para que não abandonemos o amor para que perseveremos nos bons propósitos para que toda essa loucura que ocorre em redor dos nossos passos que ela não seja na verdade motivo para que a gente desista do bem porque se nós desistimos do bem então nós também não somos do bem porque a gente desistiu não estava convicto de que aquilo era certo portanto hoje é muito frequente esse tipo de preocupação dele nós vamos encontrar na literatura escrita dos últimos tempos uma preocupação sistemática dele em nos alertar para que a gente não desista e quando se fala de não desistir é nós lançarmos mão de todo o arcabouço de conhecimento que a gente já possui para não desistir dos outros e de nós mesmos para que a gente não desista das pessoas e para que a gente não desista de nós mesmos nós somos capazes sim apesar da nossa pequenez e da nossa fragilidade de sermos almas resolvidas somos capazes sim e não devemos desistir dos outros não desistir dos outros não significa que você tem que morrer agarrado com a pessoa mas a gente desiste quando a gente chuta a pessoa para fora da nossa vida e não quer ver ela nunca mais quando eu faço isso não é bom se eu vivo uma situação que eu não consigo mais manter eu primeiro preciso pensar eu já fiz tudo que eu podia por essa pessoa se eu ainda não fiz não é hora de descartar não é hora de se fazer nenhum tipo de rompimento porque amanhã a consciência pode vir nos cobrar essa decisão antecipada então é primeiro preciso que a gente esgote todas as opções de amor que nós temos e Bezerra tem tratado muito disso nas suas mensagens no sentido de que a natureza está dando sinais da transformação que está acontecendo no planeta nós estamos vivendo momentos muito significativos e é da nossa parte a nossa parte nesse processo é não desistirmos de nós não desistirmos dos outros e não perdermos a fé mantenhamos a nossa fé os nossos bons propósitos porque todo o esforço que o Cristo vem fazendo desde a fundação do mundo há sido aquele de construir na terra um local de regeneração para que os Espíritos aqui possam assim proceder se nós não aproveitarmos essa oportunidade teremos lançado fora todo o aproveitamento que foi feito para que nós pudéssemos estar hoje na terra contribuindo para a transformação da humanidade agora se nós soubermos aproveitar isso teremos dado sentido ao esforço do Cristo dos seus auxiliares e de Bezerra de Menezes que teve um papel fundamental para que o movimento espírita tomasse o rumo que tomou e oferecesse para nós esse espaço maravilhoso hoje que nós temos de mergulhar na intimidade das nossas almas e não simplesmente conhecer o que é a reencarnação conhecer o que a lei de causa e efeito mas investigar o nosso eu mais profundo descobrir quem verdadeiramente somos o que a vida espera de nós para que a gente pudesse fazer todo um trabalho de mudança extraordinário que a gente pode fazer então hoje quando a gente celebra os 186 anos de Bezerra de Menezes é muito importante que a gente lembre também de agradecer a oportunidade que ele deu de abrir esse rumo no movimento espírita porque se não o espiritismo talvez tivesse se perdido se ele não tivesse apontado esse rumo e nós não sei onde estaríamos porque não teríamos essa casa para nos abrigar e para nos ensinar coisas tão extraordinárias como aquelas do espiritismo que ele nos oferecia então na nossa noite de hoje queria deixar aqui o meu agradecimento a Bezerra por tudo aquilo que ele fez pelo movimento espírita e pelo que ele faz pelas nossas vidas individualmente por aquilo que ele tem construído na vida de cada um de nós pelo processo de resgate sistemático que ele tem oferecido a cada uma das nossas almas e pela grande oportunidade que nos dá de nós conhecermos a face bela do cristianismo um Cristo maravilhoso cheio de amor e de misericórdia e que nos oportuniza a chance de realmente nos reabilitarmos diante da lei assim nosso muito obrigado a ele e a todos aqueles que colaboraram com ele para que o movimento espírita seguisse nessa direção e hoje pudéssemos ter as casas que nos acolhem que nos socorrem e que nos dão uma chance de sermos muito melhores muito obrigado a todos você acompanhou a palestra Bezerra de Menezes Expositor Jorge Elahá de Rondônia Conferência ocorrida no dia 29 de agosto de 2017 em Porto Velho Rondônia no Centro Espírita Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes